E se eu lhe disser que pode aumentar as receitas da sua loja em até 15% com um único clique? Clicava? Apresentamos o Reconvert 3.0, funis de upsell num só clique, e o construtor de páginas de agradecimento. Os funis são 100% personalizáveis, mas pode configurá-lo com um único clique com o nosso designer mágico, que se adapta automaticamente ao aspecto da sua marca, um motor de recomendações inteligentes de IA e uma distribuição automática de descontos para otimizar os lucros com base nas suas preferências. Isto é o que você vê. Isto é o que os seus clientes veem. E é assim que aparece e se enquadra na sua loja. Após analisarmos dezenas de milhares de lojas nos últimos 3 anos, criamos funis simples mas poderosos, que se adaptam automaticamente ao aspecto e sensação da sua loja, personalizam a experiência para cada comprador e aproveitam ao máximo os seus clientes. Aseguramos-nos de satisfazer as necessidades de cada comerciante com o nosso sistema avançado de segmentação. O Reconvert foi construído por mercadores para mercadoras. Comece com o nosso construtor de funis visual. Segmente o seu funil. Adicione upsells e downsells e recomendações de produtos por inteligência artificial. Continue com o nosso editor de ofertas intuitivo e termine com o nosso editor de páginas de agradecimento drag and drop. Adicione ofertas de upsell de produtos e 3 layouts diferentes de recomendações de produtos por IA. Temporizadores. Widgets de rastreio de encomendas. Widgets de partilha nas redes sociais. Recolha aniversários de clientes. Realize inquéritos pós-compra. Adicione vídeos, texto, imagens e muito mais. Com o Reconvert, upsell num clique, os clientes podem adicionar produtos à sua encomenda com um único clique, sem ter de reintroduzir os seus detalhes de pagamento. Está no Shopify Plus. Ótimo! Com o Reconvert pode fazer um upsell aos clientes durante o checkout utilizando o nosso editor visual avançado de checkout. Com um ROI médio de mais de 4000%. Chat de suporte ao vivo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Videotutoriais, análises e relatórios avançados. Integrações poderosas. Configuração com um clique e um período de teste gratuito de 30 dias. Porque não experimenta?